Nova Itarana, bem-vindos a Nova Itarana, vamos conhecer um pouquinho de Nova Itarana Avenida Getúlio Vargas Posto de gasolina na entrada da cidade, o frentista descansando com o preço da gasolina lá em cima Avenida principal Calçamento, jardim bem arrumadinho, bacana, tranquilo Complexo policial, estádio, rodoviária, câmara e prefeitura Verde, arroz em vivo Conservação Bloesar detention Debla ... ... Vamos lá. Mercado Municipal, um senhor cansado. Mercado Municipal, um senhor cansado. Mercado Municipal, um senhor cansado. Galerno Nuviária. Bem arrumado. A praça escorrer. 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 Tem um rio na praça. Muito legal. A praça escorrer. 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 Mercado Municipal. A praça escorrer. 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 Não conhecia tão bem Vim conhecer junto com vocês Nova Itarana agradece a visita Vão de centro Já estamos com saudade Realmente uma cidadezinha Que parece ser bem acolhedora Bacana, gostamos Venha para mais novidades Aqui do nosso canal